Carlos obtém de um banco um empréstimo para adquirir o imóvel. O empréstimo deverá ser liquidado por meio de 60 prestações mensais consecutivas e com a utilização do sistema saque, vencendo a primeira um mês após a data da concessão. Se os valores da primeira prestação e da última são iguais a R$ 4.000 e R$ 2.525, respectivamente, então o valor da trigésima prestação... Então vamos lá, é uma questãozinha clássica sobre tabela saque. Com certeza vai cair uma dessa na tua prova. E para resolver essa questão, nós vamos utilizar aqui a ideia da APA. Por quê? Porque uma das características da tabela saque é a seguinte, as amortizações são constantes e prestações e juros são decrescentes e formam uma APA. Então a prestação e os juros são decrescentes, eles vão diminuindo no decorrer do tempo e eles formam uma APA. Por isso que ele fala aqui, ele começou pagando R$ 4.000 e terminou pagando R$ 2.525. É uma das características da tabela saque. Aí vamos lá. Eu vou te ensinar a deduzir aqui a fórmula. P1, tudo em função da primeira. Segunda prestação. É a primeira prestação, menos 1R. P3, é a primeira prestação, menos 2R. P4, é a primeira prestação, menos 3R. Aí por analogia, quem seria a última prestação, P60? P60, pela lógica, só você olhar aqui a lógica, o raciocínio. P2, é P1, menos 1R. P3, é P1, menos 2R. P4, é P1, menos 3R. Então quem seria a última prestação, P60? P60, seria P1, menos 59R. Pela lógica, seria isso. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir. Eu vou substituir a primeira e a última prestação. Fazendo a substituição, eu encontro a razão. Então vai ficar ali, P60, que é 2.525, é igual a P1, que é 4.000, menos 59R. 2.525, menos 4.000. Só que aqui é mais, tá? Vai dar menos 1.475. Isso é igual a menos 59R. R vai ser igual a 1.475, dividido por 59. 1.475, dividido por 59, vai dar 25. Então esse é o valor da razão. Se eu tenho a razão, 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 eu tenho tudo. Só que ele está querendo aqui, ó, a trigésima prestação. Então vamos lá. Agora é com vocês. Qual seria a fórmula do P30? Coloca aí pra mim no bate-papo. Vamos lá, vamos lá. Qual seria a fórmula do P30? Qual seria a fórmula do P30? É P1 menos menos 29R. Aí vai ficar P30 é igual a P1. Quanto vale P1? A primeira prestação. 4.000 menos 29 vezes R, que é 25. P30 P30 é igual a 4.000 menos 725. 29 vezes 25 menos 4.000 vai dar 3.275. 275. Então, olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra B. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Vem cá, está estudando para o Banco do Brasil e não consegue aprender matemática e nem matemática financeira, eu tenho um convite para você. Se liga na parada. Do dia 3 ao dia 5 de abril vai rolar o Intensivão BB de matemática. É isso aí. Vamos quebrar tudo. Vamos entregar o que tem de melhor no matemática para passar para você nesse evento. Então, para participar, é muito simples. Em algum lugar aqui embaixo tem um link para você se inscrever no evento. Então, faz o seguinte, clica aí no link e faça agora mesmo a sua inscrição e garanta a sua vaga para esse evento que eu tenho certeza que vai mudar a história da sua vida. Esse evento é 100% online, 100% gratuito e as aulas serão ao vivo aqui no nosso canal. Então, vai perder? Vai ficar de fora? Clica aí. aqui no chat para quem está assistindo também colocamos o link. Mas, se você está vendo depois, aqui abaixo na descrição em algum lugar tem o link para você se inscrever. Então, não perca essa oportunidade e te espero lá nas aulas. Legal? Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Forte abraço. Valeu. Valeu.